O que nós arrumou aí? Vê se eu sei isso. Ô, cês viu lá, meus manos? Vamos ver, vamos ver. Cega pra agir ou na lata? Vão falar que não é cópia, né? Mas no ré, Vitória, foi o CTS que vinhou um barulho e tá louco. Na bunda deles é só de chumbinho. Se essa rua, se essa rua fosse minha, levava ele pra casinha. E o Cauê, o Inhamor, a Rala, pudeu. Sem pedrinhas, sem pedrinhas, de diamante. E esse coce ignorante nunca mais ia brilhar. Se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha. Na verdade, já é minha conceita e eu copiar. Nessa fita eu juntei a minha gangue porque eu volto lá. Eu vou falar, não, 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 não. Quem é nó e quem é pra dela? O ergo da história que o CTS fez. Cê quer viver de hype, cê quer viver de hype. E eu vivo de história no qual você é freguês. Um cucauei que eu conheço. Dá a bola de capoeira. Copia a minha ideia, coloca na estreia. E acha que não vai tomar a pena. Aí que tá lá, mano. Tanto que tá falando. Tanto que tá falando.